E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster Galera, é o seguinte, eu voltei aqui pra esse mapa aqui de baixo Eu dei uma farmada com os personagens Eu equipei o Gal, coloquei o Gal no grupo Peguei várias habilidades novas lá em Veld Elas não são muito boas Mas peguei mesmo assim Vamos explorar uma região que a gente não tinha olhado ainda aqui, com a nave Que era essa região desse lado aqui, ó Tem uma cidadezinha pra gente olhar aqui Que eu não tinha vindo aqui antes Mas o objetivo é Nash O objetivo não é vir aqui Posto de observação imperial, fodeu Ah, mano, combate Do nada Ah, e eu tô com o Sexer no grupo, né? O Sexer não é muito forte, hein? Eu achei que ele fosse ser mais forte Vamos usar umas magias bem poderosas aqui Ah, a Terra tem uma habilidade roubada que é Transe, né? Vamos ver se a gente consegue usar ela Ou a gente mata tudo com magia, né? Vai lá, Terra Ah lá, mano, vira o Super Saiyajin Ah, o outro matou ali Mas ela fica muito poderosa nessa forma Bom, aqui não tem nada pra gente olhar O grupo foi expulso Caramba Tá bom A gente ganhou a batalha e foi expulso Não tem como entrar aqui, não Não tem como entrar nesse posto de observação imperial A gente vai ter que ir embora daqui pra Nars Vamos lá Muito massa, mano Na real, peraí Tem uma ilhazinha lá no fundo Agora que eu liberei essa porra Eu vou até o fim, ó Tem essa região aqui que a gente não olhou Além de Veldit Que é pra cá Vamos vir aqui? Vamos dar uma olhada aqui A gente não olhou essa região aqui Agora é com a navezinha, né? Tamasa Ah, que mulher arrogante, velho Não falou nada comigo Mulher arrogante do caralho Não tem nada no relógio Vamos ver o que tem aqui pra comprar De onde vocês vieram? Vende pra mim, filha da puta Ninguém quer vender nada pra mim, galera Que filho da puta Cidade de gente arrogante, né? Ah lá, cara Que isso, cara? Ninguém gosta de mim na cidade Ah, que merda é essa, cara? Todo mundo... Ah lá, colire, mano Vou usar no olho das pessoas Pra elas verem que eu sou igual a elas Mano, ninguém gosta de mim Nenhum NPC fala comigo Todo mundo me odeia Ninguém vai vender nada pra mim Ah, essa daqui parece a cidade dos Eidolons Não parece? Qual é a impressão minha? Acho que é a impressão minha apenas Cara, ninguém fala comigo Não adianta O dono da estalagem não gosta de estranhos Ele sempre tenta extorquir-los Ah, é? Meu Deus do céu São 1500 guios se quiserem ficar Não vou pagar porra nenhuma, não Caralho, é uma cidade que ninguém gosta de... É uma cidade onde ninguém gosta de estranho Caralho, cara É uma cidade onde povo odeia a gente de fora Tá bom Caraca, mano Que babaquice Casa do ancião Mano, ninguém fala comigo Ninguém quer falar comigo Eu vou embora daqui É a última casa Tem duas casas ainda Mas eu acho que eu vou ser odiado nas duas Ei, vocês quem seriam? E você quem seriam? Quem é esse velho? O velho não fala com a... O velho faz uma pergunta Mas não fala com a gente Beleza, velho Caramba Cereja verde E essa criancinha? Xô! Ah, mano Ah, vou... Eu vou embora Assim, cara Eu sei quando eu não sou bem-vindo Eu vou embora Adeus Ah, bate e fuder, né? Aqui ainda é Veldit? Acho que não, né? Meu, olha esse bicho Eu acho que eu vou... Ah, não dá pra usar o bote não, galera Não é Veldit aqui, não Ei, errou a habilidade Caralho, empurrou os... Cara... Empurrou a outra, velho Caramba, que bicho escroto Ele empurrou os outros de combate Vamos lá Vamos embora daqui Todo mundo me odeia, cara Não fiz nada de errado Vamos no triângulo lá em cima Ok Tem que ter algo no meio do mato aqui, né? Tem que ter algo no meio do mato aqui Porque no meio da terra não tem nada Tem nada no meio do mato? Nada aqui, cara? Tá bom Vambora É... Uma cidade que tem pra gente visitar É aquela cidade que a gente manda a carta Pra mulher do cara, né? Deixa eu me lembrar qual que é Ah... Qual que era a cidade? E agora pra eu me lembrar qual que era a cidade, mano Ah, é aqui em cima Lembrei É essa cidade aqui Vamos lá Se eu não me engano tem isso pra gente fazer de side mission aqui Vamos lá Coolinger Opa Cidade errada Eu acho que eu estou na cidade errada Eu estou na cidade errada Eu acho que era... Próxima Deixa eu ver aqui Não é Fígara do Sul Não é Mobiles Eu acho que é lá pra baixo, mano Eu acho que é Didô Vamos lá Ou Didô É a... É a região toda ferrada Vamos lá Essa side mission Ela é importante pra gente fazer uma parada Eu acho que Didô É uma cidade normal Vamos ver aqui Acho que é a cidade dos milionários, né? Do pessoal que é rico Não é aqui não Droga Caramba, mano Eu estou com um branco na cabeça Fudido aqui Tem... Tem um albino na minha cabeça Eu não lembro a cidade que foi, cara Aqui é Chocobo Será que é essa daqui? Esse episódio vai ser eu perdido um pouquinho Depois eu indo pra... Não, não é aqui não, mano Qual que é a merda da cidade, cara? Eu volto quando eu encontro a cidade, galera Achei a maldita cidade, cara Era Mobiles Vamos lá Aparentemente ele recebeu O reply da... Da mulher, né? Vamos falar com o soldado E aí, soldado? Ah lá, a carta tá ali, eu acho Chegou outra carta Traz pra mim Vamos lá Não consigo achar meu disco favorito Queria ouvi-lo para sentir você comigo de outra forma De alguma forma, né? Eu faria qualquer coisa pela Lola Se ao menos eu pudesse me mover Olha Será que... O disco favorito Será que eu tenho que escrever outra carta? Será que eu tenho que escrever outra carta pra ele? Vamos vir aqui dentro do cara que escreve cartas Ah, envio de um disco custa 500 de eu enviar Pronto Botei pra enviar O pombim vai sumir Vou falar pra ele que eu enviei Vamos lá Sai, filha da puta Sai da frente Eu quero melhorar ele e voltar pra Maranda Preciso da... Beleza A gente enviou o disco pra ela Será que ela recebe ou a gente tem que esperar um tempo? Vamos sair da cidade Eu descobri que se a gente dormir, galera Em algum lugar Em qualquer lugar A carta chega no percurso E a gente pode fazer a quest Então vamos lá Vamos dar aquela... Dê uma descansada Vamos ir até ele Eu acho que ela já recebeu Mas vamos ver aqui com ele Eu acho que a gente... Só falar com algum shopkeeper Triga, né? Ah lá Chegou outra carta Vou trazer Minha mãe está adoentada Mas não temos dinheiro pra comprar remédio Se pelo menos tivéssemos alguma poção Ok, vamos lá Vamos levar a poção de sua mãe Poção, vamos lá Pronto Mandamos a poção Sai, filha da puta Vamos abrir... Eu acho que se abrir shop Com qualquer inkkeeper Shopkeeper aqui Conta como se tivesse dormido, né? Vamos lá Vamos voltar aqui Falar com o cara Ah, chegou outra carta Chegou outra carta Vamos lá Vamos lá Faz tempo que não tem notícias suas Estou começando a ficar preocupada Porra Vamos mandar mais uma pra ela, então Vamos lá Envia a carta Puta merda Mais carta, velho Vamos lá Vamos falar Com algum shopkeeper Carne seca Carne seca Poção Vamos comprar umas poções aqui Só pra não perder a viagem Saco de dormir Pronto Saco de dormir é meu saco Ah, vambora Será que mais alguém usa saco de dormir hoje em dia? Fui na casa errada Vamos lá Ae, chegou Vamos pegar a carta É a última Será? Você mencionou um livro na sua última carta Eu queria muito poder lê-lo Ah, vai porra Vamos lá Vamos enviar o livro pra mulher Mulher Cara, mulher não devia saber ler não, cara Livro Disco Mulher devia ser privada De todos os Os confortos da vida Tô brincando, galera Tô de brincadeira Ai, caralho Vamos lá falar com o cara Ih, não chegou não Eu soube que você tem enviado Várias coisas pra Lola em meu nome Eu agradeço do fundo do meu coração Aceite isso como agradecimento Tintinabar Que que é isso, velho? Recupera ponto de vida a cada passo Ah, legal Caramba, mano Pera aí Oh, isso é legal, não é? Recuperar ponto de vida enquanto anda Vou colocar nele No nosso Monge Isso é um item único, não é? Eu simplesmente Funciona pra todo mundo Ou é só pra ele? Bom Não sei Acabou a missão Vambora, galera Agora é direto pra Nash Oh, cacete Eu desci da nave Confundi o controle da nave Vamos lá de novo Nash é cá pra cima Não é? Putz Nash é pra cá, mano Agora eu me esqueci Onde fica a Nash De tão confuso que eu fiquei É aqui mesmo Vambora Por que que não tem Nenhuma camada de neve Na montanha? Estranho, né? Estávamos esperando vocês Venham comigo Só tem neve Quando a gente entra em Nash Ah, vocês chegaram O povo de Nash Finalmente decidiu Enfrentar o Império Como foi lá em Vector? Entendo Estamos tentando Bolar um plano Para unir os recursos De Nash E o maquinário De Fígaro Mas Não temos tropa Suficiente Para invadir o Império Nossa única opção É abrir o portal selado O portal para o mundo Dos Espers Nunca poderemos vencer O Império Sem a ajuda deles O portal selado Fica a leste do Império Quando ele for aberto Os Espers Poderão atacar de lá Enquanto invadimos Pelo norte Um ataque Por dois lados Precisamos restabelecer A confiança Que existia no passado Entre humanos e Espers Precisamos fazer Com que os Espers Entendam E só uma pessoa Entre nós É capaz de falar com eles A Terra Terra É a missão dela Se os humanos E os Espers Fossem realmente incompatíveis Eu jamais teria nascido Ela tem razão Os pais dela Fizeram um amor Gostoso lá Aí tiveram ela Eu vou Eu sou a única Que pode fazer isso É Vambora Terra Agora só no resto Enfrentar o Império Acho que era inevitável Olha ele O portal selado Fica bem longe No leste do Império Mas ele é muito bem vigiado Por favor Encontre uma forma De chegar lá E abri-lo Eu sei onde é Conseguimos convencer os Espers Podermos dar um fim A essa guerra Tenho fé em vocês Vambora A Terra A Terra não dá pra tirar Que ela é A personagem principal Acho que eu não vou trocar Ninguém Vou deixar todo mundo Que tá aqui No grupo Vambora Esse portal selado Fica na cidade Onde a gente Tomou uma surra E foi expulso Vamos lá Pra cá Sobe É aqui Vamos lá Ô cacete Combate Ela vai se transformar Ah não Bateu Essa espada É muito boa Fio gélido Tanto fio gélido Quanto fio ardente Elas causam dano Nos inimigos É Tem chance De causar dano Depois que a gente Ataca É muito útil Ah lá Não tem soldado Que estranho Não tem nenhum guarda Bem Não podemos ficar parados Aqui Vamos lá É Não tem nenhum guarda Eu apanhei da última vez Esquisito né Esquisito Como diria o Homer Simpson Ah Vamos descer Tá trancada Ok Não tem ninguém Vambora Olha A caverna Para o portal selado Maluco A terra vai voltar Pra casa A daga do assassino Ninguém usa essa daga Quem vai usar essa daga É o Outro personagem lá Ninguém usa não Cara Por que eu tô usando Luva de mitril Com você Coloca Anel da barreira Vai Resistência Magia Olha os bichos Ah Ah é morto vivo Né É fogo Que eles são fracos Né Vamos lá Moleque Magia Ah Aposta Do set As vezes Eu consigo acertar Que nem agora Mano Mas eles vão morrer Antes Os inimigos Não vai dar pra Caralho O fogo cura Não Ah mano O fogo cura É luz Eles são inimigos Mortos vivos Né Bombardeio Galera Essa habilidade É interessante O cartaga Tá dando De água Se não me engano Curei todo mundo Morreu de trás Cara Os inimigos São fortes Dei mole Aqui no começo Pensei que eles fossem Bruxos E não mortos Vivos Mas os caras Acabaram com a gente Ainda bem Que tem dois Healers Kazekiri Isso é item De ninja Né Ninguém aqui Usa isso Ah na verdade É o item Do Sian O Sian Usa What the Tá bom No fogo Eu vou perder vida Com certeza Né É Eu perco HP no fogo Nossa Dragão Zumbi Qual que seria a melhor maneira de atacar aqui Eu queria descobrir qual deles dá dano mágico Pode pluma Não O garoto fera Ele é forte Mas eu tenho que descobrir o bicho que dá dano Porra Eu me curei Beleza Matei o bicho Eu tinha que descobrir qual habilidade do garoto fera Ei caralho Cai no fogo Tá Tem o caminho correto Eu tenho que descobrir qual habilidade do garoto fera vai dar dano no inimigo aqui Ai Que zoado mano Uai Não entendi Ah Tá Uai Bicho Se eu ficar muito tempo aqui o negócio cai Que esquisito cara Sobrevida A habilidade do coelho causa sobrevida mano Eu vou usar a habilidade de aura sagrada que ela dá um Kamehameha de luz né Ah lá 1700 Isso é muito mais dano que o bicho toma De qualquer outra corinha Agora nos resta descobrir como é que passa dessa merda aqui mano Ahn Tem uma sequência aqui de caminho que é pra fazer Vamos lá Pra cá Pra cá não é né Obviamente Vamos lá Opa Ah Não Ai Não consegui passar Filho da mãe Não Não se cura não Terra Kamehameha Kamehameha Trovão Acho que trovão é o elemento mais Trovão é o elemento mais interessante Morreu Pronto Pronto 1500 Acabou Beleza A sequência tem que acertar aqui Pra cá Não Pra cá não Aí Consegui Consegui Aê Aê Aqui Não, o combate vai atrapalhar O meu raciocínio O meu raciocínio racional Vai ser atrapalhado pelo combate Olha lá, o coelhinho Eu devia ter trocado a habilidade Do Cian Ou o Gal fica usando o coelho toda hora, mano Eu tenho que trocar isso aqui Vamos lá, é pra cá Pronto Qual que é, maluco? Pera aí Aê, pronto É pra ir pra baixo, mas eu quero baú Uai, pera aí Como é que eu vou pra lá? Bicho, pera aí Tem como ir pra aquele lado ali? Eu acho que não tem como ir pra aquele lado ali Hum, talvez seja por cima ali, não? Caguei, vamos descer Talvez tenha um lugar ali pra olhar Bom, depois eu volto em off e pego aquele item ali Se tiver como voltar, é claro Eu acho que o Rinox causa dano elétrico Vamos ver se é Reanimar? Nossa Nada a ver Eu tenho que decorar as habilidades desse moleque Vamos voltar pra cá Pegar o que tá aqui em cima Eita porra Ataque pelas costas Moleque, faz alguma coisa útil, filha da puta Você não faz nada Blindado Magitex só ataca laser, não é? Ataca laser nos outros, vai, moleque Ah lá Moleque virou um blindado Beleza, pega aqui Super hétero Super hétero Carai É a poção dos Redpills Pra cá eu vou cair Ou tem uma passagem secreta aqui Vamos ver Não dá Provavelmente eu tenho que puxar alguma alavanca Morreu, moleque Caralho Tadinho do moleque Vamos reviver ele aqui Vamos usar uns itens bons aqui De cura Elixir no moleque Pra não gastar muita poção aqui Olha só Olha só Botei caminho pelo canto ali Gameramerá Gameramerá Não, não é aqui Rapaz Era pra cá Pra baixo mesmo Vamos lá Ei combate Tô da hora, velho Tadinho do moleque Vamos lá Filho da puta Ah, ativei a ponte ali Beleza Ouve-se um barulho de longe É a terra caindo Esse barulho de longe É a terra batendo a cara no chão Luva de Genji Maluco Pera, Genji Globes faz o que? Permite equipar uma arma em cada mão Não Maluco Punho de Kaiser e punho do fogo Assim é Aí sim Quando eu tiver jogando com o samurai lá Eu vou equipar duas katanas Ou duas adagas no lock Cara, ataque por trás é sacanagem E se eu jogar água benta Nesses filha da puta Vamos lá Vou começar a jogar água benta Mano Toma Toma Água benta Filha da puta Pra deixar de encher a porra do saco da gente Pra cá Abriu a porta Caralho Caiu um bandido Um ninja, cara Não era um bandido não Era um ninja Consegui Maluco Diamante, diamante, diamante Ah lá Morreu o ninja O que que esse ninja queria aqui? Não Eu estava prestes a pegar todo o tesouro enterrado sobre a escadaria Se fudeu Aqui só tem gente foda lutando, maluco Vamos pegar Ah, aqui é pra salvar, é? Barraca Vamos lá Outra barraca? Obrigado, jogo O jogo entendeu nossas necessidades Ah, se eu puxar aqui eu caio na lava, né? É meio óbvio Vamos lá Não, não caí não Pensei que eu fosse cair direto na lava Tem uns buracos aqui, a impressão minha Tem alguma coisa enterrada aqui Pergaminho invisível Não Eu taquei cura no grupo, mano Eita Ah Olha que interessante Como eu acertei a habilidade do cara no combate passado Ele agora vai ficar atacando bomba nos outros Maluco Bombardei o dano de... O dano é dividido Tem alguma coisa enterrada aqui? Agulha de ouro Pergaminho da água Super éter Consegui de novo Vai, diamante, diamante, diamante Vamos lá Lobo prateado E vamos atacar normal com a terra Pra não gastar muita mana Abocanhada Cara, esse moleque tá muito forte É só usar o animal correto Dinheiro Se embora daqui Sumi daqui Ah Ah, mano Esse lugar tá parecendo aquela fenda do Final Fantasy V Que não parava de vir bicho debaixo do... Inimigo zumbi pendurado no teto Olha o coelho Mugo, mugo Passamos Elixir Embaixo Não sei Vamos vir aqui Tem que passar por aqui por cima Pra descer primeiro Tem que passar por aqui Ok Mas se eu pisar aqui Eu não consigo pegar o que tá embaixo Hum Dá pra vir aqui? Dá Ok Ok Kamehameha Kamehameha Bombardeio Isso é muito legal, mano Se tu acertar a sequência uma vez do combate Ah lá, o chocou Batendo Ele fica automático E eu posso ficar usando as habilidades toda hora Sem precisar Bombar novamente as skills Ahm Pra cá vai ter o que? Os tesouros da escadaria Invoca um esper aleatório Podendo até ser um que o grupo não possui Caramba Ali que eu consegui Lâmina da última Meu Deus do céu Ataca com poder de ataque Proporcional aos pontos de vida do usuário Vou equipar nela Aham Aqui eu tô brincando Porra nenhuma Vou equipar nela Beleza Tem umas paradas legais aqui O dano não é muito alto não É independente se A gente ataca com a proporção Da nossa vida máxima Pro dano dessa Espada ser alta Vai depender do personagem Ter dano com arma, né? Se ele for um personagem Que não usa espada Não vale a pena não Uai Pera aí Como é que eu pego isso aqui? Pera aí Mano O combate atrapalha a gente De pensar O combate atrapalha a gente De raciocinar o caminho Ó o dano do bicho, cara Toma a Kamehameha aí Não, ativei o transe Agora já era Vamos lá Eu pisei no negócio Que eu não queria Eu pisei no troço Que eu não queria Ó o clarão, cara Aham 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 Tem um botão Vou apertar Aham Ok Ok Dá um trovãozão Aê Boa É bom que a gente Upa de nível E fica bem mais forte É o seguinte, galera Aqui Meu Combate atrapalha muito De pensar Eu vou voltar Quando a gente tiver resolvido Esse puzzle nojento aí Beleza Fui Aê Voltei Cara, que desgraça, mano Eu pensei que eu tivesse perdido Mas não tava, não Esse combate Ele Deixa a gente perdido, cara Pode não parecer Mas ele deixa Ah lá Consegui diamantão Ei, munha corrosão Debandada Não funciona Quem tá voando Eu tenho sérios problemas Quando o puzzle envolve brigar Enquanto faz ele Igual o puzzle do castelo do X-Dev No castelo do X-Dev Tem um puzzle Que a gente tem que brigar Com os bichos Que ficam saindo da parede Isso me incomoda Pra caralho Eu fiquei um tempão Naquele puzzle lá No Final Fantasy V Pronto Pronto Morre logo Ah Aquele portãozão Que a gente viu Na visão Deixa eu portar o selado Ah Onde eu fui me meter Contamos com você Terra Ó Essa risada aí O Kefka Rápido Terra O portal Vamos ter que lutar com ele Kefka Você me seguiu até aqui O imperador estava certo Com a terra Eles poderão nos abrir o portal Ou seja Vocês nos ajudaram Esse tempo todo Mas não vim aqui Pra bater papo Vim aqui abrir o caminho Para a minha glória prometida Não vai ser fácil assim Kefka Ah Pelo visto Vocês querem briga né Que lástima Temos que distrair o Kefka Até que a terra Passar Até a terra passar Pelo portal Vamos lá Distrair ele Vamos brincar Brincar de lutar Com o imperador Ah Fogo mais nele Ah lá Ah O portão está se abrindo A terra está virando Super Saiyajin Ah lá Todas as formas Espers Atenda ao meu chamado Bicho Como que os Espers Vão confiar na gente Se a gente fudeu com eles De novo Na primeira vez Foi quando a mãe da terra Entrou Na segunda Agora com a terra Abrindo o portal Abriu Abriu Terra Ah Oh Tem algo vindo na nossa direção Uai É o barramute Caralho velho Só bichão foda Que energia espantosa Gal Gal O que é que fica voou Terra Desmaiou cara O portal Já era o portal Já era o portal Mano Agora os Humanos Vão ter que achar Outra maneira De abrir o portal Dos Espers Aonde foram os Espers Aonde foram os Espers É melhor voltarmos Para a aeronave Caralho Os Espers Saíram De dentro Do portal Meio que Tipo ET De varginha Quando a nave caiu Foi cada um Para um lado Acabou Acabou Agora não tem mais O que fazer O que aconteceu Os Espers Foram todos embora Os soldados Do império Também fugiram Como se estivessem Com medo De algo Para onde os Espers Foram Na direção Da capital Do império Vector Estamos quase Chegando a Vector Ah o que é isso O que foi terra Posso senti-los Posso senti-los Estão se aproximando Senti-los Você quer dizer Ah Um clarão O que foi isso Será que São os Espers Estão vindo para cá Terra Cuidado Meu Barramute Fudeu mano O que foi isso Sete será baixa Caraca Caraca Eles estão fazendo Isso Perdi o controle Da aeronave Maluco Fudeu mano Fudeu mano Fudeu mano Fudeu mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ah, beleza. A gente tá vivo. A gente caiu aqui e tá vivo, mas tá tudo bem. Caramba, mano. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Não tem nada aqui pra gente ver. Vamos sair da nave. Ué, não tem como sair daqui? Ah, tem como sair por baixo, se eu não me engano. Pera aí. Precisamos convencer os espers a se juntarem a nós. Depois tu entra no grupo, doido. Eu pude sentir o espírito da valentia daqueles espers. Ó o louco. Deve ter ido em direção a Vector. Eles devem estar putão indo até a cidade com raiva, né? Como é que sai daqui? Ah, saímos. Bom, eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Vector é bem aqui no meio, que é a capital do império. Os espers vão atacar Vector com tudo que eles têm, se eu não me engano. Eles estão puto de raiva. E a gente se vê no próximo episódio. Fui!